Tivemos um debate importantíssimo sobre a importância do voto para desmistificar esse chavão em dizer que não adianta votar porque todos roubam, todos são farinha do mesmo saco e nós estamos reunindo aqui aposentados e aposentadas para eles ficarem munidos de argumentos e saber em qualquer ocasião desfazer essas ideias que todo político é igual, que vão roubar porque nós temos que eleger pessoas, trabalhadores e trabalhadoras que lutam pelos trabalhadores não está mais na época de se votar em empresário, de se votar em pessoas ricas achando que eles vão ter algum empenho pelos trabalhadores portanto nós sempre estamos chamando o aposentado e aposentada para ficar, estar conosco porque nós não temos a comunicação com eles na escola porque na verdade estão aposentados e precisamos desse momento, desses encontros para a gente estar repassando para eles a importância da nossa luta porque hoje o aposentado está lutando mais do que antes e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri